HostCast, o podcast sobre infraestrutura e hospedagem na internet. HostCast. Apresentação, Cauê Linden e Gustavo Guanabara. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do HostCast. O meu nome é Gustavo Guanabara. O meu nome é Cauê Linden. O meu é Igor Vitorino. E agora a gente chegou no episódio onde a gente vai falar sobre o setor de suporte. A gente já falou sobre vários setores, né, Cauê? A gente falou primeiro da história da HostNet, infraestrutura, desenvolvimento, marketing. E agora a gente vai falar sobre o suporte. E vocês estão conhecendo a empresa aos pouquinhos. E o legal, assim, o Igor que está aqui, ele já foi citado em vários HostCasts. É verdade. E agora a gente acabou trazendo ele aqui. E vocês vão dar uma revisada, vão relembrar a história bem legal que ele tem. E o que esse setor de suporte premiado e reconhecido tem de diferente das outras empresas. Igor, seja bem-vindo, cara. É muito legal ter você aqui. A gente conversou com todos os gerentes. E de todos os gerentes que eu tenho mais contato é você e a Lisane. Então é muito legal e legal eu saber a tua história. E eu queria te perguntar aqui, mesmo que o Cauê já tenha contado meio em minhas gerais, eu queria que você contasse para as pessoas como é que você chegou na HostNet. Fala, Guanabara. Tudo bem? Então, meu nome é Igor, né? Igor Vitorino. Eu entrei na HostNet com 16 anos. Então, hoje eu estou com 31, é quase a metade da minha vida dedicada à empresa. Eu fazia, na época, segundo grau técnico. Na época eu fazia até com o Eudes, que hoje é gerente de desenvolvimento na HostNet. O Eudes gravou uma entrevista aqui e falou que odiava programar e agora virou gerente de desenvolvimento. E vocês eram da mesma sala, é isso? Exatamente, da mesma sala. Então, quando eu entrei na HostNet, Cauê precisava de mais gente para trabalhar. Ele estava abrindo escritório aqui no Rio de Janeiro. Na época, a HostNet tinha a matriz, acho que era em Porto Alegre, e tinha uma filial em Belém. Estava querendo abrir uma filial aqui no Rio de Janeiro, se não me engano. Era isso, né, Cauê? Era isso, isso. Então, para abrir o escritório aqui no Rio de Janeiro, eu fui o primeiro funcionário do Rio. E o Cauê precisava de mais gente. E ele perguntou se eu ia conhecer alguém. Eu estudava com o Daniel e com o Eudes. Só que com o Eudes eu não tinha muito contato na escola, porque ele era mais reservado. E então eu chamei o Daniel na época. O Daniel começou a trabalhar e o Daniel acabou chamando o Eudes. Mas eu estou sabendo que antes dessa história, tem a história do teu pai, né, aqui na empresa? É, na verdade, a gente chegou no Igor através do pai dele, né? O pai dele, na verdade, assim, relembrando para quem não ouviu o episódio e quiser ouvir o primeiro episódio dessa série, quando eu aluguei a sala, eu aluguei uma parte da sala da Dijiracha. A Dijiracha ainda não tinha somado. Nesse mesmo espaço que a gente está aqui gravando agora. Exatamente onde a gente está. Exatamente. E nessa parede aqui, ó, na nossa frente, tinha uma central telefônica, que foi o pai do Igor que me ajudou a encontrá-la e a gente está lá. Porque, na verdade... Você comprou um musá de segunda mão, não foi? Eu comprei uma central telefônica, exatamente. Eu comprei uma central telefônica de segunda mão que ele falou, não, tem um cliente que trocou a central telefônica. Muito show. Está sobrando uma lá, a gente foi lá, eu comprei. E daí, o pai do Igor, muita gente boa, né? O João, ele já fazia serviço de telefonia aqui para a Dijiracha. Foi assim que eu conheci ele. E acho que ele, eu também era novo, né? Eu tinha 19 anos, 18, sei lá. E ele ficou meio encantado de ver aquele menino que foi lá, negociei a compra da central telefônica. Eu acho que ele olhou e falou, pô, acho que esse moleque acabou, o meu filho devia estar perto desse moleque. Eu acho que a moral da história era essa, né? E como eu também comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei com 14 anos de idade, eu sempre vi com bons olhos a inexperiência, o fato de você poder formar desde o começo. O potencial, né? E o João era muito gente boa, muito tranquilo. Então, quando ele falou do filho dele, eu imaginei alguém parecido com ele, na hora, né? E o João foi muito tranquilo. Ele, ah, eu tô meu filho, tá na escola técnica, traz ele aí. O Igor ainda era muito novinho, bem tímido. Até hoje o Igor é tímido, na verdade. Foi um sofrimento. Cada dia, vou revelar um negócio aqui. Cada dia que a gente falava assim, Igor, a gente vai gravar, ele ficava nervoso. Mas é tranquilão aqui. E aí, o Igor foi o primeiro aqui do meu time, né? Como ele falou, aqui no Rio de Janeiro. O Igor começou quando não tinha sistema nenhum, praticamente, né? Nada. O Igor chegou a comentar isso na época, que entrava no servidor, rodava os comandos na mão. Quando chegava um cliente novo, vocês tinham que digitar o comando pra poder habilitar um servidor novo, né? Um pedaço, né? Na época, todo mundo era root, né? Uhum. Todo mundo mexia nas máquinas. Todo mundo tinha acesso, né? Todo mundo poderia fazer o que quiser. Porque se você quisesse, podia formatar a máquina ali e já era. É. Tinha uns scripts que faziam, assim, quando ele entrava no servidor, ele digitava account. Uhum. E daí tinha um script que era abrir conta, remover conta, tipo... Era isso que o Igor começou, tipo... Eu acho que foi engraçado, a primeira vez que eu botei o Igor pra atender o telefone, inclusive, né? Que é... Hoje, né, quando alguém entra na hostnest, eles usam uma preparação. A gente ia falar... Sim. Mas naquela época era... Era uma startup. Então, você pegava de tudo e você tinha que estar preparado meio que de tudo, né? Então, o Igor, ele entrou com 16 anos e viu muita gente passar no departamento antes. Ele vira a assumir como gerente, o cargo que ele ocupa aí pelo menos uns... 6 anos ou 7 anos, né? Não sei. É por aí. Mas o Igor tá aí 12, 13 anos na hostnest. Bem. Mais uma década. Ele falou metade da vida dele e... É verdade. Ele já teve... E eu conheci o Igor pelo João e o Igor veio primeiro. O Igor indicou o Daniel, que pra quem não ouviu na série, o Daniel é um personagem na empresa também. Uhum. Que o Daniel hoje trabalha na Tuiu, que é a empresa que presta serviço pra hostnest. Sim. A gente fala do Daniel com intimidade, mas ele não participou desse podcast, mas ele ajuda a gente a fazer o site da hostnest até hoje, né? Ele é sócio de uma agência que é parceiro da hostnest. O Daniel, ele era do marketing, né? Ele trabalhava no marketing. Na verdade, ele era do suporte. Ah, é quando eu cheguei. Quando eu cheguei, ele já era do marketing. Eu tenho muito contato com o Daniel hoje ainda por causa do site pronto, né? Sim. Então, eu tenho contato diariamente com ele. Ele me pede algumas... Até antes de subir agora, eu estava acertando alguns detalhes com ele, do site pronto. E uma coisa assim bem legal do Igor é que o Igor sempre foi uma pessoa que puxa trabalho, entendeu? Então, eu lembro assim, no começo, eu passava as tarefas. Assim, não era... Não tinha... Ele não ficava esperando um trabalho. Eu digo, olha, faz essas tarefas aqui. E o Igor era sempre aquele, me passa mais. Me passa mais. Então, eu acabava... Não era aquele funcionário que muitas vezes você encontra... Não muito aqui na hostnet, mas eu sei que no mercado de trabalho você encontra aquele que é... Ah, eu fiz minha parte. Aí fica ali meio que enrolando... Ou então, aquele que recebe a parte dele e divide para os cinco dias da semana, né? É, então o Igor era sempre... E é uma coisa que o... Uma frase que o Igor falava assim, porque senão o tempo não passa. Não terá. Então, tipo assim, você se envolvia com o trabalho e o tempo passa, passava. Mas acho que o Igor tem bastante coisa história para contar na hostnet. Não só no suporte, o Igor participou muita parte de eventos também, né? É verdade, viajava pra caramba, né, Igor? Foi uma ótima época no Brasil. Conheci o Brasil todo viajando. É verdade, é verdade. Eu cheguei no finalzinho disso e ainda aproveitei um pedaço. Depois eu acabei viajando sozinho, né? Depois que vocês pararam, eu assumi a parte de vocês. Mas assim, conta um pouco dessa experiência. Como é que você se sentiu? A visão do Cauê foi essa. Como é que foi a tua visão? Você lembra? Com 16 anos, como é que foi chegando numa empresa, vendo um cara quase da tua idade sendo dos diretores da empresa? Como é que tu se sentiu nessa época? Eu moro até hoje na periferia, né? Então, na época, eu não queria nada com os estudos. Só queria saber de ficar na rua, jogando bola, soltando pipa. Então, meu pai estava preocupado já, porque eu estava com 16 anos e não pensava no futuro. Não queria nada com a vida. E ele falou que, como ele trabalha instalando central telefônica, ele conhece muita gente, né? No Rio de Janeiro todo. Até hoje ele trabalha com isso. Então, ele vive pelo Rio de Janeiro, conhece bastante gente. E ele falou, ó, vou começar a procurar alguma coisa pra você até que tiver sorte de encontrar no Cauê, né? Quer ver? Era o melhor chefe da época, né? Pra sua época. Porque era quase da sua idade, tinha a ideia revolucionária da coisa e queria trabalho assim como você. Sim, é engraçado também, porque naquela época, pouca gente tinha internet em casa. Então, pra entender o que era hospedagem de site, naquela época, era muito difícil. Hoje em dia ainda é difícil, né? Se você... Hoje meus amigos perguntam, você trabalha com o quê? Eu falo, trabalho com internet. Aí pensa que você tem um canal no YouTube, né? Porque se eu falava pra alguém que eu trabalho com hospedagem de site, ninguém entende. Aí você tem que começar a explicar um monte de coisa. É mais fácil falar que trabalha com internet. Exatamente. Hoje é difícil. Imagine naquela época, 15 anos atrás. É verdade. Mas como é que você se sentiu chegando aqui e vendo o Cauê no seu ambiente? É, pra mim foi muito difícil, porque, na verdade, eu entrei sem saber nada. Então, eu sabia pouco, eu tinha pouco conhecimento de internet também naquela época, não sabia configurar um e-mail, não sabia... Não, não. No segundo grau não tinha isso. Você tinha isso na tua aula? Eu não tive nada disso. Manutenção de computadores, um monte de computador aberto, computador velho aberto lá no YouTube. Eu não tinha muito contato. Então, eu entrei realmente cru, sem saber nada. Naquela época, a gente trabalhava todo sábado. Hoje, o pessoal reclama, né? Tem um sábado. Trabalha sábado, sábado sim, sábado não. Às vezes, tem gente que não trabalha sábado. Naquela época, a gente trabalhava todo sábado. Eu dava treinamento no domingo, às vezes. Não, e no domingo, todo mundo vai estar aqui. O bom era pizza, né? O bom era pizza. Ele tinha pizza. Então, eu chegar aqui, encontrar um cara jovem como o Cauê, já trabalhando com aquele conhecimento, aquela lábia que ele já tinha naquela época, bem novo, já tinha aquele dom. Tomava esporra, quando era? Tomava cascudo, né? O Cauê chegava atrás e... Velho, eu já te ensinei isso dez vezes. Tomava cascudo. É uma coisa que engraçava, como ele era novente, eles não percebem que eles escrevem tudo errado. Pra eles, tá normal. Eu falava assim, configura o FTP daí. Pô, não tá conectando, não tá conectando. Caraca, apaga e configura de novo. Porque eles digitavam errado, sabe? Os alunos me param, Cauê, até hoje. Bom, eu digitei certinho, não tá funcionando. Falei, então não tá certinho. Tá sim. Eu falei, olha aqui, você trocou o A com o E. Ah, mas foi só isso? Isso faz diferença. Toda diferença. Eu passo exatamente por isso todo dia. Não, e o engraçado é que eu falava, conecta, configura o FTP daí. Eles configuravam, salvavam. Agora apaga. Configura de novo. E fazia errado. Eles ficavam nervosos também. Claro, claro. Tava ali na pressão e tal. Mas é muito mais legal você ter um chefe com dois anos mais do que você do que 30 anos a mais do que você, né? Ah, com certeza. E quando o Igor chegou, ele era muito novinho. E a gente tentou achar também gente com experiência. A gente precisava. Então teve muita gente que entrou no Igor que foi supervisor, monitor, antes do próprio Igor, entendeu? E assim, uma coisa que eu posso achar bem, bem assim, do nosso ponto de vista, a gente sempre foi uma empresa formadora. Então, toda essa galera que entrou já com alguma experiência, que já tinha passado por um outro provedor, então o povo, um pouco tempo ia rodando, entendeu? Não era uma coisa combinada, mas tipo, a gente tentava achar. Não, aquele tem mais experiência, aquele vai ficar como supervisor. Aí ficava um tempo, daí começava a dar uns vacilos, não sei o que e tal, aí rodava. Daí não, pega outro. Aí tipo, até quando o Igor entrou, não, primeiro ele virou supervisor e tal, vai entrando com calma e tal. Mas quando o Igor acabou se firmando, né? Tipo, ele tem um conhecimento muito grande de como as coisas funcionam, de como os departamentos interagem, né? É, chegou um momento que era o cara mais experiente, né? Entrou sem experiência nenhuma e era o cara mais experiente. Exatamente. Igor, tu sentiu aquele frio na barriga quando ele falou assim, agora você é o gerente. Fala assim, caraca, todo mundo que ficou como gerente rodou. Agora é minha vez? Na verdade, não. Porque isso foi muito natural, entendeu? Aham. Eu trabalhava ali no suporte, aí eu fui ganhando confiança, aí eu fui ganhando um cargo, um pouco assim, meio, vamos chamar de monitor. Na época não tinha monitor, mas eu comecei a gerenciar os poucos por conta própria. Sim. O pessoal começava a me perguntar, então isso foi bem natural. Aquela coisa que o Cauê falou, você sempre corria atrás do trabalho. Exatamente. Então, depois eu me tornei um supervisor e para se tornar gerente, foi naturalmente. Quando era, você nem sentiu, né? É, exatamente. Foi acontecendo, na verdade, bem naturalmente e eu acho que essa aí foi tipo uma primeira parte, né? Porque na verdade, quando o Igor chegou ao gerente, ele chegou ao gerente de suporte. E também, na época, o atendimento era bem dividido em três departamentos. Isso. Eu acho que é uma reformulação aí que fechando esse bloco, a gente começa a falar. Então, até o Igor chegar ao gerente, quando ele chegou, ele chegou ao gerente de suporte técnico e daí tinha um gerente comercial e um gerente da área financeira. Então, era bem dividido o que cada departamento fazia, né? É, batia o telefone. Quando ligava para a central, né? Quando era financeiro... Eu quero um boleto, peraí que eu vou te transferir. Isso. Ah, eu quero uma conta nova. Ou tinha na secretária, tinha de um para isso, dois para aquilo, três para aquilo. Fisicamente, era todo mundo meio junto, né? Na mesma sala, Tinha duas salas. Tinha duas salas e de um lado ficava o comercial e o financeiro e do lado o suporte. E daí sempre tinha uma briguinha do comercial, do financeiro, achando que o suporte... Um transferia a ligação para o outro e chegou um momento em que a gente decidiu se focar em qualidade de atendimento e a gente falou, não, vamos rever tudo isso aqui porque tinha muita discussão entre departamento, muito... um não entendia porque que o outro ganhava tanto... Um trabalha final de semana, o outro não... Um trabalha final de semana, o outro não... E daí chegou um momento que a gente falou, não, peraí, vamos rever o atendimento por completo e reestruturar o atendimento, né? Então, acho que a gente fecha esse bloco e vai falar um pouquinho dessa reestruturação. Bom, então, vamos falar um pouquinho dessa reestruturação, eu vou contar o meu ponto de vista e vou pedir para o Igor ir confirmando ou lembrando algum fato é que acho que você, que todo mundo contrata serviços e sabe que o gargalo de serviço é atendimento, né? Tipo, talvez não... Quando você tem uma central telefônica, tem uma linha telefônica ou um Netflix, você não use tanto o suporte. É. Mas hospedagem de sites, existem milhares de fatores que vão desde o registro de domínio, desde a cobrança que é mensal, que tem por boleto, que tem período de cidades diferentes. É mais... O atendimento é muito crítico. É mais comparável o atendimento da hospedagem de um cartão de crédito ou de uma operadora de celular do que de um Netflix. Com certeza. E o cartão de crédito também é uma coisa mais simples, mas muita gente acha que a hospedagem de sites é uma coisa simples. Não é. A hospedagem de sites é um mundo, né? Envolve servidores, diversos aspectos. Às vezes você está fora do ar e não é um problema da hostnet. O grande desafio da empresa de hospedagem é tornar a coisa simples para o cliente. Exatamente. Não para si. É. Para a gente também, assim, porque eu vou te falar uma das coisas, quando a gente chegou e falou, não, a gente tem que melhorar a qualidade do atendimento. Foi um ponto que a gente chegou e falou assim, por quê? Porque todos os provedores têm um atendimento ruim. Esse é o primeiro ponto. Então, se a gente quer ser diferente, está aqui um caminho. Vamos atender bem, entendeu? E quando a gente decide atender bem, a gente fala, tá bom, se a gente vai atender bem, não adianta a gente ter todos os tipos de serviço. Porque é o seguinte, a empresa que se foca como a gente em banco de dados mais que é ou MariaDB, que é o que a gente usa hoje, ou em PHP, ela não vai conseguir te atender bem. PHP, Java, Ruby, Asp, assim, pode até ser que ela tenha de bem, mas a gente resolveu se focar. Nós até tivemos a experiência de ter essas tecnologias no passado e aos poucos a gente viu que não era o melhor caminho. Era melhor focar, né? Pra gente não era, porque assim, acabava que a gente não conseguia manter tudo atualizado, não conseguia ter um suporte uniforme, porque acabava que uns detinham determinado conhecimento em um assunto e daí aquela pessoa sai. Então, chegou um momento que a gente falou, não, vamos se focar no que a gente faz bem e vamos ser o melhor ou ter o melhor atendimento. Naquilo que escolheu, né? Muitas vezes as pessoas falam, mas como que você consegue ser o melhor? Olha, o melhor você tem que ter o foco. Você não consegue ser o melhor fazendo tudo ao mesmo tempo. Isso aí. E a proposta da Hostnet foi essa. E uma das coisas que me irrita muito e que irritava os clientes, os funcionários, era a questão de que você tratava um assunto com cada pessoa diferente. Então, se você ligasse pra Hostnet, ou acho que a maioria dos provedores trabalham assim, você liga pro atendimento. É, eu tô com problema na minha conta. Eu vou te passar o suporte técnico. O suporte técnico vai te ajudar a resolver. Tá bom, agora eu preciso tirar a segunda via. Pera aí que eu vou te transferir. Aí você transfere. Aí não tem ninguém do outro lado pra receber porque todos os operadores do financeiro estão... Estão ocupados. Estão ocupados. Daí volta a ligação. Daí fala, ah, eu tô precisando da informação do plano. Pera aí que eu vou te mandar pro comercial. E daí você faz esse pinga-pinga e isso é uma coisa muito chata, né? Isso, quando a ligação não cai, você tem que retornar, passar por tudo isso novamente. Enfim, chegou um momento que a gente falou o seguinte, olha, a gente tinha, acho que só pra departamento financeiro, que era na departamento financeiro, que a gente tinha que a assistência era cobrança. Então, a gente tinha umas dez pessoas, se eu não me engano, só pra financeiro. Muita coisa poderia ser automatizada e foi automatizada, entendeu? E muita gente que trabalhava, por exemplo, no financeiro, não tinha o menor interesse em aprender nada do técnico. Então, eram funcionários que acabavam ficando um pouco restritos de conhecimento. Eles tinham conhecimento da burocracia do financeiro, mas eles não tinham conhecimento da parte técnica. Chegou um momento que a gente falou, olha, é o seguinte, todo mundo que trabalhar no atendimento vai ter que ter uma boa visão geral sobre tudo. Então, se você trabalha no suporte, você vai ter que entender como é que funciona a cobrança, você vai ter que ser apto a enviar o boleto pro cliente, você vai ter que ser apto a explicar pro cliente como funciona a cobrança. Então, quando alguém liga, hoje, quando você liga pra central telefônica, não tem nem, da Hostnet, não tem tipo, diz que um pra isso, diz que dois pra aquilo, diz que três pra aquilo. É, como curiosidade, alguém vai te atender, é a minha voz. É, a voz do Guanabara que é a Ura que chama. Uma vez me falaram assim, vem cá, eu liguei pra Hostnet, é você? Eu falei, cara, eu acho que é, eu gravei um áudio há um tempo e é. E nessa estrutura de atendimento, a gente reformulou todo o treinamento, a gente fez um ciclo de treinamento na empresa, a gente fez várias reuniões, a gente tinha uma reunião semanal, assim, durante o processo de mudança, né? A gente, porque existia um problema de comunicação, as pessoas estavam se irritando com, às vezes você achava que era um problema do desenvolvimento, às vezes o desenvolvimento pra... Então a gente criou, na época, como é que era o nome daquele grupo que a gente criou? Coalizão, não era? Era Coalizão. A Coalizão, ela foi um grupo que, durante 2012, se reunia todas as sextas-feiras, as pautas eram propostas durante a semana, tipo, o que vai entrar na pauta da reunião? Entendi. pra chegar na sexta-feira todo mundo sabendo sobre o que vai ser conversado. Pra mudar o atendimento, você não muda o atendimento sem mudar a consciência da empresa inteira. Esse é o primeiro ponto. Não pode ser uma ordem. Não adianta chegar aqui, todo mundo vai atender bem. Tá, vou atender bem, mas se o Igor não tiver um sistema bom, se o sistema não funcionar, se ele não tiver o recurso, ele não vai conseguir atender bem. É verdade. Então, quando a gente chegou e falou assim, olha, a gente vai ter um bom atendimento, logicamente a gente teve que todos os gerentes da empresa falaram, olha, tem isso aqui pra resolver, essa comunicação não tá boa, não sei o quê, não tem uma infraestrutura, não tá trabalhando, não tem plantão durante o final da semana, então quando o pessoal do suporte liga, a gente depende da boa vontade de alguém, tinha umas coisas que tinham que ser mudadas, entendeu? O servidor cai de madrugada, não tem com quem falar. Aí queria descobrir de quem é a culpa, né? Ah, o atendimento tá ruim, daí você deve ter um monte de reclamar aqui sim, mas aí o suporte vai dizer, não, mas eu liguei pra fulano de tal, o fulano de tal não atendeu, não sei o quê, o cara não tinha obrigação de atender, né? Quando você tem uma empresa pequena, você normalmente é muito próximo a todas as pessoas, então, as costumam funcionar mais fáceis numa startup. Vou dar um exemplo. Por que que demorou tanto pra Hostnet vir a ter um plantão de infraestrutura 24 horas? Porque no começo, o André trabalhava direto, o pessoal da Infra era nosso amigo e tava totalmente conectado aos interesses da empresa. Quando a empresa cresce, e daí você tem departamentos com 50 pessoas, acaba que as pessoas vão se distanciando. Sim, afasta um pouco. E talvez se distenciem até dos objetivos da empresa. Então, aquela pessoa que antes atendia você porque tava ali do seu lado, tipo, no começo era todo mundo na mesma sala, então o Igor conhecia o André e tal. Então, ela começava no suporte, daí trocava do departamento, ela tinha um respeito de, não, alguém tá me ligando, eu vou atender, porque... Mas depois, se você não tem procedimentos bem marcados, bem combinados, o cara começa, ah, eu não vou atender, hoje é sábado. Fulano de tal não atende, por que que eu vou atender? É. Entendeu? Então, tinha algumas coisas, tipo, que tinham que começar a ser determinadas, ao invés de ser... Até pra remunerar corretamente, pra poder... E nessa formação da coalizão, era um grupo que envolvia todos os gerentes, e toda sexta-feira a gente se encontrava pra falar de todos os problemas que a gente tava encontrando, coisas que a gente deveria modificar, e a coalizão durou quase um ano se encontrando regularmente. Existia uma divisão ainda, ainda existe uma divisão, mas existe uma divisão maior ainda entre o desenvolvimento, a infra e o suporte. São departamentos completamente distintos, né? Mas hoje eles se falam muito mais do que se falavam antes. Na época, não é que eles não se falavam, eles se falavam, mas não existia, por exemplo, um procedimento de falar. Como que você comunica um erro, entendeu? Antigamente, qualquer funcionário, mesmo aquela menina lá do... Aquele operador do financeiro que eu falei, que você que não tinha quase conhecimento nenhum, se ela se irritasse, ela podia abrir um chamado pro desenvolvedor e descrascar o desenvolvedor porque ela não tava preparada pra abordar e dizer que o sistema não tá funcionando e que não tá muito ruim, assim. Então, digamos que alguém que não tava qualificado pra falar com o desenvolvedor, tinha acesso a falar e às vezes criava uma faísca e não sabia nem explicar o problema, muito menos propôr uma solução, então o desenvolvedor já recebia aquela... Aquele tipo, ah, essa pessoa não sabe nada do que tá falando, porque... E depois, nessa reformulação, uma das coisas foi criado um procedimento. Quem vai abrir um chamado pra relatar um problema? Não vai ser qualquer um. Vai ser um supervisor. Por quê? Porque o supervisor, antes de abrir o chamado, já sabe mais ou menos do que se trata. Então, às vezes, vou dizer, um operador mais novo, ele pode, olha, tem esse aqui que não tá funcionando. Aí, no modo antigo, ele abria o chamado, vai falar, daí chegava o chamado, deve, olha, eu já expliquei que não é assim, isso é dessa jeito, já tem aqui... Só que agora não tem mais cascudo, né? Não, cascudo era uma brinca, era uma mulher. É claro, claro. Era uma coisa tipo de mulher pra mulher, de adolescente pra mulher. É paulada, né? É um cacetete que fica na porta do setor. Sabe o que acontece, Ganabara? Quando você, quando eu comecei, tipo assim, existe uma grande mudança de paradigma quando você tá totalmente envolvido, a minha vida era voltada pra hostnet, tudo dependia que a hostnet desse certo. Existia uma tensão dentro de mim, constante, constante, de que, tipo, ninguém pode errar, ninguém pode ser vacilão, ninguém pode, tipo, aquilo feria minha honra. Então, tipo assim, se eu via um funcionário faltando deliberadamente, tipo, pô, besteira, eu ficava com raiva dele, entendeu? Tipo, eu via alguém fazendo... Como é que esse cara não tá me ajudando no meu sonho, né? Ele tá ganhando pra isso e não... Então, tipo, você via um cara errando constantemente, aquilo me irritava a ponto de eu discutir com ele, entendeu? Tipo, hoje é um pouco diferente, assim. Sim, claro. Hoje a hostnet, ela tem um processo pra tudo. Talvez a gente não seja a empresa mais ágil do mundo, mas é uma empresa que ela respeita normas e procedimentos. Isso organiza e isso organiza e evita que um erro de alguém que não esteja preparado atrapalhe tanto, entendeu? Nesse processo de reformulação, a gente fez a unificação de todos os departamentos do atendimento. A gente diminuiu o quadro do atendimento de funcionários muito, porque a gente fez muita automação. Por exemplo, hoje um cliente, quando ele tem um site congelado, ele pode ir no painel de controle, ele mesmo descongela o site, gera o boleto e já funciona, entendeu? Então, antes, o cara tinha o site congelado, ele ligava pra cá, descongela o meu site, daí às vezes a menina do financeiro que não tinha o melhor treinador falava, não, você vai pagar o boleto primeiro, e acabava gerando um atrito com o cliente. Tipo assim, ao longo do tempo, a gente foi ensinando, conseguindo conscientizar que, olha, o cliente é que paga a conta. Então, se ele atrasou e foi congelado, vamos agilizar o lado dele. Hoje é automático, né, eu aperto descongelar, ele fica por alguns dias descongelado e dá o tempo de você pagar o boleto. Então, assim, porque acontece, a pessoa esquecer de pagar o boleto. Mas você paga o boleto já com a mente tranquila de que teu site tá no ar lá. Exatamente. Isso é legal. Quando vem um boleto, olha, a gente já te avisou quatro vezes, você tá congelado, infelizmente, você tá congelado, vem aqui, clique aqui e descongele agora. É só tipo, olha, só pra você... E não depende de ninguém. Não. E qualquer pessoa pode pegar o boleto. Às vezes é uma secretária da empresa que não tem acesso ao painel de controle da Hostnet, mas com qualquer e-mail ela consegue solicitar o boleto pelo painel, entendeu? Não, isso foram problemas, foram... Eu lembro muito bem alguns anos atrás que eu batia lá no suporte e ficava, Igor, qual é o maior problema aqui? Aí a gente fazia uma lista pra poder fazer vídeo pra ajudar as pessoas. Isso é legal pra caramba, porque eu também me sentia na obrigação e sempre que o Cauê, desde que ele me colocou aqui pra fazer os vídeos, eu me sentia nessa obrigação de, pô, eu vou ajudar o cliente. Eu tô ajudando a empresa, mas eu ajudo a empresa ajudando o cliente. Essa é a minha tarefa aqui dentro da empresa. Não é ajudar um setor A ou um setor B, é ajudar o cliente. O cliente tá com dúvida e aí o que eu vou fazer? Vou tentar diminuir as ligações pro suporte, né, com os vídeos. Isso sempre esteve na minha cabeça e eu sempre estive muito perto do Igor em relação a isso. É, e foi uma coisa que a gente fez nessa época da qualidade. O que que dá mais suporte? Dá isso. Como que a gente automatiza? Isso aí. E isso é uma coisa legal da Hostnet, né? Como nós somos uma empresa de desenvolvimento, uma empresa de infraestrutura, uma empresa de dar suporte. Tem empresas que terceirizam o atendimento, precisa de uma noção. Isso aí. Então, às vezes demorava um pouquinho, mas a gente fazia, desenhava o sistema. Fazia dentro de casa, né? Fazia dentro de casa e depois tava tudo, tá no ar e acabou. Tipo assim, precisa de uma noção, a nossa central telefônica, aquela que, antigamente, hoje não é uma central telefônica convencional. É um servidor virtual. Sim. É um asterisk, é um programa open source e é uma plataforma que a gente desenvolveu aqui dentro com a ajuda de consultores, né? De fora, mas que é tocada pela infra. Então, o próprio VoIP, né? Que a gente chama, né? Que hoje é por VoIP, o atendimento, ele foi um programa todo integrado pela gente, entendeu? Então, a gente, até a central, quando a gente reformulou, a gente reformulou, inclusive a central, né? Inclusive hoje, por exemplo, se você ligar pra central num momento em que tiver congestionado por algum problema, existe, quando a gente tá em volume alto de ligações, uma coisa assim, em relação ao provedor de hospedagem, não existe provedor de internet que esteja preparado com gente suficiente pra em casos de queda, problemas de infraestrutura, né? Que afetam a internet, por exemplo, pode ter um problema de infraestrutura em que 10 mil clientes ficam fora do ar. Então, 8 mil vão ligar pro suporte, e não vai ter 8 mil pessoas pra atender. Então, na hora já entra uma mensagem gravada pelo professor Bom, que a gente tem aqui dentro. Ih, foi outro? É, que fala, no momento tem uma disponibilidade, o suporte tá aqui entre no blog de ocorrências. Isso aí. Isso é uma outra coisa que foi criada nessa restituração, o blog de ocorrências. Pra todo mundo ficar sabendo, né? Que a gente notifica. Foi criado também um procedimento seguinte, qualquer manutenção em que possa ser avisada, a gente vai notificar por e-mail, antecipadamente. Isso eu sempre achei bem legal da Hostnet, a clareza das coisas. Tá com problema no servidor? O Cauê ia lá, a Lisane escrevia, olha, estamos com problema. A gente já viu outras empresas, outras empresas, não só empresas de hospedagem, outras empresas, tá com problema, lança uma promoção. Tipo, só pra fazer um barulho maior do que o problema. A Hostnet nunca se negou a isso. Eu sempre vi o Cauê botando a cara na frente, falando, ó, estamos com problema, vamos resolver o mais rápido possível, ele atendia a ligação, isso é bem legal. O Igor atende até hoje o cliente, né? Agora a gente tá fazendo um teste no sistema de chat. O Igor tá sempre atendendo ali, eu chego ali, ele tá sempre resolvendo algum problema que acabou chegando nele. E nessa parte, o Cauê me cobra que os clientes sejam avisados. Sim. que seja deixado claro o que que tá acontecendo, qual o problema que tá acontecendo. É o mais correto, né Igor? Eu não entendo isso. Às vezes, por exemplo, é uma atualização de servidor que vai ficar fora do ar só durante dois minutos. Às vezes, pra mim, eu penso, dois minutos só não precisa avisar, mas o Cauê quer que avise o cliente mesmo que... Porque naqueles dois minutos o cara quer mostrar o site pra um cliente. São dois minutos importantes pro cliente. Exatamente. Eu acho que o seguinte, a minha filosofia de atendimento é assim, sempre que eu posso avisar, porque o seguinte, a gente já trabalha com um cenário em que, às vezes, a gente nem pode avisar. Então, assim, a gente tem problemas que são problemas que dão, de repente, e que, aí, assim, é emergencial. Dá o problema e eu não tive como avisar, eu tento botar no bloco de ocorrência, a gente bota no Twitter, bota no Facebook pro cliente saber, mas, se a gente sabe que vai ser, vai ser a atualização do kernel, do Linux, aí tudo, a infra fala, não, é uma coisa rápida. A minha experiência diz que sempre pode ser mais complicado do que parece. Então, assim, aquilo que pra você, ah, vai dar dois minutos, e isso é uma coisa que acontece muito pro provedor hospedácio, porque você atende milhares de clientes. Eu gosto de comparar o provedor a uma cidade. É uma cidade, então tem as vias na hora de trânsito, tem servidores de e-mail que enviam milhares de mensagens, então, quando tem um probleminha, pode ser que aquilo se transforme num trânsito caótico e aquele servidorzinho de e-mail que era uma coisa simples, caiu, você acha que ia ser? Não, só... Não. Então, você tenta notificar os clientes ao máximo. Então, às vezes, o pessoal vai fazer a manutenção, especialmente a galera da infraestrutura que não atende cliente, o pessoal da infraestrutura, eles acham que, tipo, não, ou achavam, né? Hoje, eles não têm mais... não trabalham... pelo menos eu evito ao máximo. Ah, não, mas é uma coisa simples, é rápido. É rápido, mas como você ia se sentir? Se você estivesse no teu site e você está no meio de uma apresentação e, de repente, o site não abre. Exatamente. E que já pode acontecer, independente de eu avisar ou não. Se você, pelo menos, receber um e-mail dizendo, olha, a gente vai estar ali... Não, isso aí já estava previsto. Eu recebo, eu recebo. Entendeu? Vira e mexe, eu recebo assim, olha, está uma manutenção programada no seu servidor para a hora tal, do dia tal e tal, para você ficar ciente do negócio. Uma coisa que eu vejo que é importante explicar para os clientes é o seguinte, todos os nossos servidores, eles são configurados pela gente em relação ao estudo, número de HDs e tal. E uma coisa, às vezes o cliente fala, a gente está com problema de disco. Ah, mas o site está no ar. Porque, assim, o servidor, ele trabalha com um sistema que se chama RAID. O RAID, o que ele faz? Ele faz o espelhamento do teu conteúdo em, por exemplo, três HDs ao mesmo tempo. E se um deu problema... Se um deu problema, a máquina vai continuar funcionando. Não é porque um HD deu problema que o teu site vai parar. Mas, ao mesmo tempo, existe um HD com problema naquela máquina. Alguém vai precisar tirar aquela máquina do rack e trocar ele em HD. A gente vai tentar fazer num horário que não impacte tanto, né? Mas, às vezes, a gente manda notificação bem assim para o cliente. Olha, no momento, tem um disco da máquina que está com problema. Está tudo funcionando normal. Mas a gente vai precisar parar para trocar esse disco antes da máquina do problema. É igual você está andando de carro, furou um pneu, você fala, pô, mas eu tenho umas três. Beleza, você vai ter que encostar, cara. Eu acho que é um pouco diferente. Porque, na verdade, assim, quando um pneu estoura, você tem que parar e consertar na hora. Esses HDs, quando eles dão problema, a gente ainda tem, tipo, alguns dias. É aquele pneu que roda por mais um tempo depois de furada. Acho que o caminhão seria mais... Porque no caminhão ele tem uns pneus meio que suspensos, né? Que quando um fura, os outros dá para baixar e os outros continuam funcionando. Seria mais ou menos um sistema assim de caminhão. Eu vou dizer, os provedores ruins trabalham que nem carro. Então saiu o HD caiu, ó, a gente vai ter que trocar o HD. Tipo, por quê? Porque o HD caiu, tem que trocar o HD, você vai ter que copiar os dados, torcer para os dados. Tem muito provedor assim, entendeu? Caiu o HD, parou tudo, entendeu? Tipo, não é o perfil da hostnet. Então, a gente tem manutenção constante, né? E outra coisa que os clientes às vezes ficam... Por que vocês atualizam tanto? Porque na internet, cara, a internet é um produto inacabado. Tá sempre surgindo inovação, buracos novos. Então você tem que estar sempre se atualizando. A resposta é assim, por que você atualiza tanto? Quantas vezes o seu Windows atualiza? Quantas vezes o seu antivírus atualiza? É a mesma coisa se o seu provedor. Ah, mas é o que todo mundo usa. Não pode falar que inclusive a gente nem usa o Windows. Não, o suporte usa o Windows? Não, o suporte a gente não usa nem o Windows. Nunca usou, né? Acho que foi uma época que usou, é verdade. No início, mas depois o Cauê fez a gente trocar para Linux, forçou a gente. Foi uma época complicada, mas depois a gente acabou entendendo. Hoje em dia, o pessoal lá prefere trabalhar com Linux. Em casa, eu tenho Windows, mas se eu fizer alguma coisa assim para o trabalho, eu não consigo usar o Windows para o trabalho. É. É muito travado. E esse processo de reformulação todo, ele acabou resultando em uma coisa muito legal para a gente, que foi o selo de reconhecimento do Reclame Aqui, né? Exatamente. É, o Reclame Aqui hoje... Porque foi o seguinte, eu vi que tinha uma época que o Reclame Aqui não estava tão grande como ele é hoje e que você sacou que as pessoas estavam chegando lá cada vez mais. E eu lembro desse momento em que você começou a... falando com a Lizane, ó, vamos focar no Reclame Aqui agora para a gente poder, né, deixar diferente dos outros. O cara sempre procurou essa coisa de ser diferente e buscar uma qualidade um pouco maior. Uma coisa que, na verdade, assim, até antes do Reclame Aqui, as pessoas usavam muito o Fórum, sim. usavam as próprias redes sociais. E tu estava lá no Fórum, né? É, isso que eu ia falar. Tipo assim, uma das coisas que eu lembro, eu lembro do próprio João Paulo, que é supervisor do atendimento. Eu pedia para o pessoal, olha, vai nos fóruns e não deixa ninguém sem resposta. Pesquisa no Google sobre o Hostnet, eu vi o que vai aparecer, porque no Google ele consegue categorizar, né? Sim, em fóruns ele buscava, né? A gente colocou os fóruns lá que... E a gente vai entrar no fórum se apresentando como suporte e vai explicar o nosso ponto de vista sobre determinados problemas. Porque a internet é uma coisa muito legal, mas é um computador totalmente aberto. Então, se alguém quer denegrir a tua imagem, e isso já tinha, né? Muito antes, uma coisa nova na internet. Então, o cara era meio tendencioso, explicava, não, esse plugin não funciona na Hostnet, coisa disso e disso e disso. Por exemplo, a Hostnet, ela sempre foi muito rígida em relação aos envios de e-mail. E-mail. E-mail tem que ser autenticado. Hoje em dia, todos os provedores usam isso, mas a Hostnet foi a primeira, porque a gente se acaba, assim, uma conta usada como Espanha era um prejuízo pra gente e um prejuízo pro cliente, porque eu sei disso. Então, às vezes, não, porque tem que usar uma função meio. Daí a gente já tava no fórum, explicava, olha, função meio é uma proteção pra você. Depois a gente até foi reformulando e melhorando isso. Até hoje é bem mais simples do que era na época, né? Mas, então, a Hostnet, primeiro, ela sempre ouviu e sempre se defendeu publicamente. A gente nunca fugiu, como você falou. Ah, o Cauê é meu perfil. Tem um problema? Peraí, o problema é meu, entendeu? Eu quero entender o que tá acontecendo. vamo entender aqui que eu vou te explicar o que dá pra fazer e o que não dá. Esse cara vai, ah, mas eu tenho site no Ruby, você não atualiza o Ruby. Olha, meu. Normalmente, a gente deixou de trabalhar com isso. Eu vou pesquisar os provedores que são mais indicados pra ele e vou dizer, olha... Eu já vi você fazendo isso. Tem aqui, essas empresas aqui vão te atender melhor do que eu nisso, entendeu? Mas se você quiser um site, um WordPress, se você quiser uma loja magento, aí é com a gente, entendeu? Aí o nosso time vai até o final. E o Reclama Aqui era um fórum, né? Nada mais era do que um fórum. E depois surgiu o Reclama Aqui. E no Reclama Aqui, aí eu achei muito bom, assim. O pessoal do atendimento também não gosta do Reclama Aqui. Não tem ninguém que goste, né? No início, a gente realmente não gostava. Porque as pessoas vão pra reclamar. Não, ninguém fica feliz no Reclama Aqui. Nem vai, caraca, olha aí, ó, Reclama Aqui, vamos hoje aqui, né? Ninguém fica. Mas hoje é uma... Faz parte do dia a dia, né? Da empresa. Isso é legal. Eu vou dizer que, assim, que eu sempre gostei do Reclama Aqui porque, primeiro, ele filtrava a falsidade. Então, assim, quando o cara ia pro Reclama Aqui, ele tinha que cadastrar o CPF dele. Sim. Ele era alguém. Ele não era um usuário anônimo de um fórum. E ele, quando um cliente, cara, chega ao ponto de ir num site de reclamação e reclamar, cara, é porque... É. Você tem que dar uma atenção especial pra aquele cliente porque ele tá puto, ele não conseguiu o atendimento que ele queria pelas vias convencionais. E é aquele momento. Uma coisa que eu sempre falo aqui na hostnet é a brincadeira da loja, né? Então o cara vai na loja e compra uma geladeira ou uma determinada marca. Aí ele leva a geladeira pra casa e a geladeira nunca dá problema. Beleza. Tá satisfeito. Agora o outro cara, ele vai na loja, compra uma determinada marca. Aí a marca dá problema. Aí ele vai no atendimento. E o atendimento é rápido, eficiente, tipo, manda logo outra geladeira, troca, peraí, não enrola o cliente. É tão bom quanto aquela que não deu problema. Não, ele fica mais satisfeito do que nunca deu problema. Essa é a estatística disso. O problema, ela é a oportunidade que você tem pra mostrar pro cliente que você é diferente de outras pessoas. Isso foi uma coisa que o Igor deve lembrar, que eu sempre falei muito. Não, quando tiver um problema, vamos mudar uma atenção especial. Então no Reclame Aqui, no começo, eu focava na muita Raquel quando trabalhou aqui e eu. E depois a gente, nesse processo de unificação, a gente treinou. Aí eu acho que o Igor podia apresentar aí a equipe que atende o Reclame Aqui. Nós tivemos um treinamento com uma equipe que atende só o Reclame Aqui. Temos umas quatro ou cinco pessoas e quem fica de frente é o João Paulo. É bom até agradecer a ele que ele fica de frente no Reclame Aqui. Foi muito difícil pra gente conquistar esse selo. É muito difícil também manter, é mais difícil ainda manter. É verdade. Explica pra mim, o que é esse selo? É o R... R-A-1000. R-A-1000. É um selo de qualidade de atendimento, não é isso? É, dependendo do número de classificação e da avaliação dos consumidores, da tua reclamação... Tempo de resposta também, né? Tem vários quesitos, né? Você pode ser categorizado como uma empresa ruim, uma empresa boa, uma empresa ótima e o R-A-1000, que é tipo uma empresa excelente, né? E pra você ser R-A-1000, você tem que ter um índice maior do que 90% de resolução, você tem que ter uma nota acima de 7, você tem que ter um índice de voltaria a fazer negócios maior do que 70%, na nossa categoria de serviço, não tem nenhuma empresa que tem, só a Hostnet tem. Recentemente, eles mudaram um pouco as regras, porque a Hostnet, ela não tem, ela tem, ela das empresas grandes é que tem menos reclamação e é a melhor avaliada disparado entre todas elas. Antigamente, não existia um número de reclamação mínimo, agora tem um número de reclamação mínimo pra você ter o selo. Entendi. que é um número de reclamação, 50 reclamações por ano. Por exemplo, na Hostnet, no ano passado a gente teve 48. Então a gente ficou em ótimo, acho que como tinha que ter mais duas reclamações pra gente ter o selo do ano. A gente tinha, mas eles trocaram a regra no meio do... Tô imaginando o Cauê descendo pro orelhão pra reclamar, né? Pedir pra minha mãe fazer uma reclamação lá. Eu lembro até uma vez que a Raquel, que eu trabalhava aqui, eu falei, não Raquel, a gente vai conseguir o selo em tanto tempo. A gente vai conseguir mais duas reclamações, né? Em tanto tempo ela. Mas como? Não, porque tem outras reclamações que não fecharam, a gente vai atender bem eles e eles vão fazer. E nós fizemos a lista de todos os clientes que não tinham avaliado ainda, começamos a entrar em contato com todos esses clientes. Show. E nós conseguimos a... E pra manter, você tem que ficar nesse fator. hoje ela tem o selo R-A-1000 no geral. Porque assim, você pode ter por ano ou você pode no geral. No geral é o mais difícil porque ele vai pegar a média de toda a história da empresa. A Hostnet, ela tem o selo R-A1000 no geral. E ela não tem nos últimos dois anos, ela tinha, porque o reclamar aqui botou um número mínimo, uma reclamação superior. Que não chegou. Então a gente vai ter que ter mais clientes reclamando pra poder ter... Você que é cliente, liga pra reclamar. As coisas meio estranhas, mas... Mas enfim... É... Hoje o atendimento da Hostnet, ele é muito diferente do que ele era. que a gente abria o Helpdesk, tipo, tinha uma lista lá de 100 mensagens, não era, por aí eu gosto. Se perdia, né? Não tinha mais. Verar o Helpdesk era tipo uma missão impossível. Tipo, ninguém vai... Até porque a estratégia da Hostnet era muito concentrada em varejo, preço. Então você tinha muito cliente entrando, muito cliente saindo, aquilo depois da Hostnet. Tinha promoção de 30 dias grátis. Tinha muita promoção de 30 dias grátis. Então gente que nem tinha pagado nada, usava suporte. Quando a gente começou a se focar em qualidade, em produto, em automação, o número de reclamações aqui com o Doc outro dia, né? Sim, sim. É muito difícil você não ter uma resposta do Helpdesk em 10 minutos. É verdade. Então... Isso é verdade. Eu pego ali os stories que eu acompanho ainda. Assim, a gente tem analista ali 10 chamados sendo atendido e quando você pega o histórico é tipo, o cliente abriu 10h15, 10h17 ele teve a resposta do suporte, 10h22 o cliente repetiu. E tipo assim, o pessoal fala tipo assim, o atendimento tá em dia. Sim, sim. Entendeu? Tipo... Não, eu vou contar um negócio que você não sabe. Teve uma vez que eu cheguei aqui no domingo, eu precisei fazer alguma coisa aqui no domingo e a porta do prédio tava fechada. Eu tentei ligar pra Hostnet, eu tinha esquecido o número. A minha ideia foi vou abrir o painel de controle e vou abrir um chamado. Em 5 minutos a porta tava aberta. Eu abri um chamado e falei assim, olha só, eu sei que não é sua tarefa. Eu sou o Guanabara, eu tô preso aqui embaixo, eu preciso abrir a porta. Por favor, desce aqui. O cara desceu em 5 minutos. Foi o que? Um chamado no Helpdesk? Eu abri um chamado. Cara, eu entrei num desespero tal, que eu vim da minha casa, também moro no subúrbio como você, cê sabe, né? Eu falei, eu vim da minha casa até aqui e eu batia na porta, ninguém abria. Eu falei, cara, já era. Eu já tava desistindo, eu falei, vou abrir um chamado. Eu fui na internet, juro, eu abri um chamado e em 5 minutos a porta tava aberta. Isso foi muito maneiro. E realmente, a gente concentrou também uma das coisas, a gente canalizou o atendimento porque, por exemplo, a gente dava atendimento por e-mail, por Helpdesk, por check, por telefone, por qualquer canal. Sinal de fumaça, tinha o Dr. Rocha ainda que era por Skype. O cliente tinha problema, o cliente tinha problema. Ele mandava um e-mail, abria três chamados, entrava no Facebook, no Skype, então ele, às vezes, o mesmo problema, ia ter um operador que pegou pelo e-mail, outro operador pegou pelo Helpdesk, quando pegou no telefone. É que no momento do desespero, né? E a gente começou a unificar. Tipo, o e-mail, hoje, a Rocha Neste não faz atendimento por e-mail. Até porque o e-mail, você não tem registro do atendimento, você não tem acompanhamento, não fica. Então, a gente encaminha tudo para o Helpdesk, o cliente pode, mesmo quem não é cliente, pode abrir o chamado no Helpdesk da Rocha Neste. Sim. Então, a gente conseguiu canalizar o atendimento ali. Outra coisa, antigamente, assim, no modo startup, o cliente entrava no chat, até era para mim o código de não sei o quê, e ficava um operador nosso, tipo, alterando o código, dando o suporte de alto nível. Não que isso não possa acontecer, isso pode acontecer, mas o chat não é o melhor canal, para isso, né? Tipo, assim, às vezes um operador nosso fazia uma análise do código do cliente com o cliente no chat. Ficou a 40 minutos com o cliente no chat. Então, hoje, a gente fala assim, olha, abre o chamado no Helpdesk, que daí no chamado no Helpdesk, a gente, ou então o próprio operador do chat abre o chamado para o cliente e dá continuidade, que daí eu posso passar para um suporte de nível maior, posso alocar, posso pensar melhor. Vai acontecer aquilo de você transferir de um para o outro e o cliente nem vai ver que isso vai acontecer, né? Às vezes ele até percebe, mas tipo, a gente conseguiu, tipo, olha, o chat é um atendimento rápido, informacional, o cliente reportar alguma coisa, tirar uma dúvida. Atendimento dinâmico, né? Dinâmico. Mas tem que fazer uma coisa que envolve programação, ver um código, corrigir um bug, então, isso é chamado. Então, isso começou a ficar bem estruturado e a gente chegou hoje num nível em que realmente o atendimento é muito eficiente, responde-se rápido. É lógico que ainda tem alguma insatisfação, um chamado que demore mais, isso sempre vai ter, dependendo do tipo de problema, né? Muitos dos problemas do host não estão relacionados ao próprio host, então às vezes o site, ele tem um plugin desatualizado e ele é invadido e daí ele acha que o problema é da empresa de host, mas ele teria esse problema em qualquer outro provedor. Então, um dos documentos que foram criados nessa reformulação do atendimento foi um documento de possíveis falhas, que é uma coisa que eu acho que só o Hostnet tem, inclusive, que diz vários tipos de problemas que podem, que o nosso serviço está sujeito a acontecer de forma bem clara e o que a gente pode fazer? Vamos dizer que houve uma pane elétrica como teve o apagão lá de Itaipu, que não sei o que, o Hostnet Center teoricamente deveria garantir que vai ficar no ar, mas pode ser que tenha outro tipo de problema, porque se faltar energia, por mais que a gente contrate fornecedores que garantem energia 999, eu não vou ter como prestar meu serviço. É verdade. se uma operadora de telecom gigante, vamos lá, como é que é o nome daquele, se a Oi, a Oi dá problema pra caramba. É, o Oi? Pode falar que não queima não, ela já está queimada. Então, a Oi é o Oi. Se a Oi tiver um problema no roteador central, não sei o que, não sei o que lá, cara, eu não tenho contrato nenhum com a Oi, mas a internet, são vários sistemas unificados, né, de vez. Vai respingar. Vai respingar. Se alguém, o usuário da Oi está com problema, não consegue acessar a hostnet, já tem problema de roteamento, entendeu? Então, nesse documento Possíveis Files, tem lá documentado vários problemas em que a gente tem, que a gente pode estar passando para os clientes saberem também. Então, eu acho que toda essa conscientização gerou esse primeiro conteúdo, eu acho que quem trabalha na hostnet, no suporte técnico, ele tem um conhecimento bom de internet, entendeu? Não é qualquer um que fica ali. Isso a gente até vai falar um pouquinho, né, nessa formação de talentos que é do suporte, mas é todo esse processo de reformulação levou a gente a esse selo e a gente tem muito orgulho de ter esse selo, de poder dizer que o melhor para o melhor atendimento do Brasil é a hostnet. Show de bola. E a gente falou para caramba de pessoal, né? Como é que é o fator contratação aqui? O que vocês consideram? É importante o cara ter uma formação? Ou é importante o cara ter potencial, como era no início da hostnet, isso continua? como é que é o esquema de entrar para a empresa e como vocês veem o fator humano dentro do suporte? Uma coisa do atendimento que acontecia no começo era o seguinte, a gente estava sempre contratando gente. Sim. Contratando, tinha gente saindo e tal, e às vezes você, você se contratava pessoas diferentes e cada um com o seu potencial, só que como uma tinha mais tempo de casa, você não conseguia ter uma noção de que tipo, esse cara tem três meses, sabe isso, aquele tem tanto, então você não, às vezes você pecava um pouco mantendo alguém mais fraco ou não reconhecendo alguém que é mais forte ou que se desenvolveu mais rápido, né? O suporte sempre foi uma porta de entrada para outros departamentos, né? Sim. O Eudes, ele trabalhou no suporte, hoje na infra você tem o Marcelo Vieira, os próprios meninos, eu esqueci o nome dele, o Gerson, os que foram meus alunos entraram muito, todos eles entravam, e você tinha uma regra, né Cauê? Eu falava assim, tem um menino bom no desenvolvimento, eu falava assim, não, todo mundo aqui entra pelo suporte. É, isso aí é uma coisa assim, hoje não é exatamente assim, né? Mas, o que eu ia dizer é o seguinte, que depois nessa reformulação do atendimento, a gente falou, olha, para uma pessoa ir para o atendimento, ela tem que estar preparada, então a gente não contrata mais um ou dois, quando a gente for contratar, a gente contrata uma turma, entendeu? Então a gente contrata uma turma de cinco ou seis, ou então uma turma de cinco ou seis para amanhã, e aí todos eles vão ficar tipo dois meses em treinamento intensivo. Sim. E nesse treinamento a gente já percebe logo quem é mais devagar, porque está todo mundo no mesmo ritmo, então o cara passa por treinamento, aula mesmo. Tem prova. Tem prova, semanal, tarefas que ele tem que cumprir, e daí a gente vai tipo peneirando muito rápido quem interessa e quem não interessa, entendeu? E fica muito claro para eles também, porque esse processo, uma coisa bem legal assim, que quem era muito lento, ele mesmo percebia que tipo, já se acelerava. Ele mesmo pedia para sair, porque ele percebia que não estava... Ou se acelerava porque senão ia ficar para trás. É, eu comecei junto com aquele ali, e aquele ali está bem na minha frente, eu não estou ficando para trás. E uma coisa que eu escrevi até no Rua Web recente, assim, aqui na Hostnet, cara, tem gente que está no Google hoje, que trabalhou aqui. Sim, Microsoft. Tem gente que está na Microsoft, tem gente, e não é Google do Brasil não, está lá na Califórnia. Show. É, é a mesma coisa que o cara da Microsoft, ele está lá hoje, ele está na Austrália, né? E aqui, cara, você tem a oportunidade de aprender muito. Uma vez, eu vi até um menino que saiu daqui, ele era um supervisor, ele, não, porque aqui eu já aprendi tudo que tinha para aprender. cara, aquilo me fez dar uma gargalhada por dentro, assim, pô, você, totalmente, você não tem noção do que você está falando, tipo, eu todo dia aprendo alguma coisa aqui ainda, cara, eu tenho 15 anos de casa. Eu estou aprendendo, eu tenho 10 anos de casa e eu estou tomando uma surra com conceitos técnicos de registro de domínio. É o órgão, eu não sei o que, todo dia eu aprendo uma coisa nova aqui. São muitos detalhes. Quando alguém chega para mim e fala, eu já aprendi tudo que eu tinha aprendido aqui, eu falei, é, melhor, você ir embora então. É, é melhor você seguir em outro lugar porque não é possível, entendeu? Fogo, né? E acho que o Igor pode falar aí em um dos supervisores, né? Qual a galera hoje que está aí já há bastante tempo, Igor? É, a galera que se você tiver problema você pode pedir para falar. Exatamente, vai anotando, você que está ouvindo, anote nomes. Então, pode anotar aí, Vamos lá. João Paulo. Não, primeiro o Igor. Primeiro o Igor, Igor com um H. Pode ir, primeiro o meu supervisor. Eu tenho o supervisor da manhã, né, que é o João Paulo, que ele também fica de frente no Reclame Aqui. Também, cara, o JP é um cara igual o que o Cauê falou do Igor. Ele busca trabalho de um jeito. Uma vez o JP, a gente sabe que o JP trabalha pra cacete. Ele veio e falou assim, cara, eu posso te ajudar no curso em vídeo porque eu sei qual o problema que está dando. Falei, cara, faça-me esse favor. Ele foi lá e resolveu muito. Eu falei, cara, eu não estou te atrapalhando. não, não, eu já fiz o trabalho de agora e eu sei que o próximo trabalho vem daqui a duas horas. Eu vou usar esse tempo para você. Eu falei, caraca, muito obrigado. Cara, o JP, eu queria mandar um abraço, cara, João, você é demais, cara. Às vezes eu preciso fazer um treinamento rapidinho, eu crio ali o script, peço para ele fazer, ele junta a galera e manda ver. Show. Então o JP é sensacional. Tem a Rebeca, que é a supervisora da noite e tem o Luiz Felipe também, que é um outro supervisor da noite, né? Da tarde e da noite. Eu queria agradecer eles também. Show de bola. Essa é toda a galera aí, acho que eu... Esses são os supervisores, né? Tem gente, tem muita gente, mas essa é a galera que... Tem monitor também. É, que se a gente citar todo mundo, pode ser que esqueceu alguém que fique chateado. A gente cita aqui todo mundo que está junto deles, ajudando para caramba. Todos são essenciais, né? Toda essa turma aí entende bem na internet de como a hostnet funciona e orienta o resto. Tem tempo ruim, não. E se eles têm problemas, me ligam de noite, ligam para o Igor, ligam para... A gente está sempre conectado. E fora essa formação inicial que vocês dão, tem alguma formação recorrente, alguma formação constante ou é o dia a dia que vai te ensinando o cara e... No dia a dia ele já aprende muito, mas de tempo em tempo a gente abre curso de PHP. Sim, o Eudes fornece, né? Ou curso de infraestrutura. Esse ano foi um ano muito atípico aí para a economia que teve, né? Um período desaquecido do mercado, mas... Eu costumo dizer assim que hoje, cara, pela internet, você e o professor sabem, né? Quem quer meter a cara vai lá e estuda e o conteúdo está online, né? E a hostnet, ela tem espaço para isso, a gente tem uma sala auxiliar, a aula do suporte em que durante o tempo livre o funcionário pode usar para os estudos dele, né? A gente tem bem definido o conteúdo. Todo mundo aqui que entra nesse processo são quando eles entram como estagiários, eles estão fazendo faculdade, então... Tem o fato que a gente citou várias vezes também, o cara que quer aprender inglês, ele tem o... Tem uma aula de inglês aqui dentro da hostnet, então... É uma empresa que a gente tem orgulho de contratar gente nova. Isso é legal. E isso não vai mudar, entendeu? E... Ainda se acredita bastante no potencial, né, Cauê? Sim, com certeza. É bom que a gente pode lapidar, né? A pessoa... E o cara vai... Mesmo que o cara saia, por exemplo, essa galera que está no Google, que está na Microsoft, você pode perguntar da hostnet, ele nunca vai falar com ódio. Ele vai falar assim, caramba, foi uma empresa que me fez crescer. Com certeza. Isso é legal. Isso é legal. Todo mundo que passou por aqui e que cresceu, sai daqui dizendo que... Que aprendeu muito. Não tem como não aprender, né? Você está em uma empresa em que faz, né? Não é uma empresa que integra produtos de terceiros, né? Quem passar por aqui, sai daqui... Se sair, sai com muito conteúdo. Se ficar, fica com mais conteúdo ainda. Exatamente. Se ficar, fica todo mundo velhinho aqui. Já vejo a galera o maior tempão aqui. Todo mundo mudou, o Igor Magrelão, né? Na época do... Tem as fotos dele lá, Magrinho, né? Muita gente de evento vai lembrar do Igor. Topetinho, aquela galera que eu viajei aí, aquele topetinho todo certinho, engomadinho com gelzinho. Hoje já não tem mais nada. Está caindo, né? Não, era... Quem viajava muito era Igor, Charuto, você, Cauê, Daniel, às vezes ia. Era maravilhoso. O time era eu, o Igor e Charuto. O time de evento mesmo. A gente fazia bastante evento. A gente ainda vai voltar a fazer. Isso aí eu não tenho dúvida de que... Deus quiser. Era uma coisa, era um momento bem legal, né? E foi importante também para alavancar o nome da hostnet na época. É, foi muito bom. Foi muito bom. E está aí, rendendo fruto até hoje. Muita gente que escuta a gente lembra a gente dos eventos. Com certeza. Lembra até hoje das canecas. Das canecas. Aqui, ó. Prodito histórico. Aqui, está aqui ainda. É uma das poucas. Tem que fazer a nova agora, a logo nova. Então é isso. Falamos aqui com grande prazer com o Igor. Falamos sobre o departamento de suporte, que assim, como eu disse no início, é o segundo setor mais próximo de mim aqui na empresa. Então eu falo com carinho mesmo. Eu tenho contato com todos os setores. Mas é sempre assim, o marketing é o mais próximo, que eu estou lá dentro. Depois vem a galera do suporte, vem a galera do Dev, né? Porque o Dev sempre passa também, demanda para mim. E eu tenho uma grande felicidade. Assim, todo mundo quando vem para mim e fala assim, ah, mas a Hostnet, eu já ouvi isso, isso, isso. Fala, você já ouviu ou já vivenciou isso? Porque se você ouviu e está com vontade de experimentar, experimenta o suporte. A gente tem um amigo em comum aqui, o Ekawe, ele veio para a Hostnet e falou, cara, eu não imaginava que eu não fosse ter problema. Eu sabia que ia ter problema. Toda empresa tem problema. Mas eu não sabia que a solução ia ser tão rápida. E eu tenho certeza, e hoje eu consigo dizer sem dúvida nenhuma, qualquer lugar que eu vou e que me perguntam, ah, mas qual é o diferencial da Hostnet? É preço, é qualidade? Eu falei, não. Preço e qualidade, todo mundo tem que oferecer dentro do possível. A Hostnet já não é mais, como o Kawebe sempre fala, o varejo. Eu não quero fazer o mais barato para encher de gente. Eu quero oferecer um produto de qualidade. Sabe quando você compra aquele celular daquela marca lá que você gosta porque o atendimento é bom? É a mesma coisa a Hostnet. Você vai contratar a Hostnet porque você sabe que o atendimento vai ser bom quando você tiver problema. Por quê? Quando não tem problema, todas elas são mais ou menos iguais. A gente vai ver o diferencial quando tiver o problema. E eu posso dizer com certeza, essa aqui vai dar diferencial total quando ela for te atender. Igor, valeu mesmo por ter aceitado, mesmo com tanto nervosismo e medo de falar com a gente. Deveu que é só uma conversa aqui. Muito obrigado mesmo, cara. Valeu mesmo pela sua participação. Eu agradeço também. Agradeço, Guanambara, a oportunidade. Eu corri bastante nesse momento. Mas chegou... Ah, foi ruim? Foi ruim? Não, foi ruim. Você descobriu até que o chamado serve até para abrir porta do prédio. Chamados que abrem porta. Valeu, galera. Então, a gente volta já já. Então, é isso, galera. A gente fecha mais um episódio com a sensação de dever cumprido. A gente falou muito aqui sobre o suporte. E a gente vem aqui mais para frente com mais um episódio dessa quarta temporada do Hostcast, onde você está conhecendo as entranhas da Hostnet, está conhecendo a empresa por dentro, está conhecendo as histórias das pessoas, dessa empresa que é formada por pessoas. Valeu, um abraço a todos. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. 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 Valeu.